Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. No dia em que o Senado vota o impeachment da presidente Dilma Rousseff, Porto Alegre, como todo o país, vive a expectativa sobre a decisão dos parlamentares. Se eles considerarem que existem indícios de crime de responsabilidade, a presidente será afastada do cargo por até 180 dias. Nas ruas, um sentimento de indiferença de uma parte da população. Nenhum acampamento na Praça da Matriz, no centro. Nada de telão ou fechamento da Avenida Goethe, no Moinhos de Vento. Diferente do domingo de votação da abertura do impeachment na Câmara, nesta quarta-feira, Porto Alegre não parou para a votação da primeira parte do processo no Senado Federal. Nem o monitor ligado na transmissão da TV Senado em loja do centro chamou muita atenção. Sensação de dia normal. Eu sou neutro, mas eu acho que não vai mudar nada. Hoje, pra mim, não vai mudar nada. Pra mim, é um dia normal. Porque uma hora é, outra hora não é. Uma hora eu quero impeachment, outra hora eu não quero. Então, né? Então, a gente fica em cima do muro com os outros, né? Já sobre o futuro do país. Com ou sem impeachment? Não vai mudar nada se ela sair. Ou fica pra mim, fica a mesma coisa. Eu acho que teria que ter novas eleições, mas mesmo assim, né? Não adianta muito. Eu acredito que seja importante que ela saia. Porque do jeito que tá, assim, a situação da política tá muito complicada. Teria que mudar tudo mesmo. A sessão no Senado Federal iniciou quase uma hora atrasada, perto das 10 da manhã. A previsão é de aproximadamente 20 horas de discussão. E a tendência, afirmada até pelos senadores governistas, é de aprovação da abertura do processo de impeachment, que precisa da aprovação pela maioria simples dos senadores. Ou seja, 41 votos. Se confirmada, o afastamento por 180 dias da presidente Dilma Rousseff pode começar amanhã. Mas o impeachment definitivo ainda depende de mais duas votações. Haverá ainda uma outra deliberação do Senado, aceitando ou não a denúncia por crime de responsabilidade. Também por maioria simples. Mas a terceira, que é a definitiva, é de julgamento por crime de responsabilidade ou não da presidenta da República. A sessão esta, presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e o quórum exigido é novamente, como já ocorreu na Câmara dos Deputados, de dois terços dos membros do Senado Federal. A presidente terá entre 10 e 20 dias para apresentar a sua defesa. Mas o processo até o julgamento final não tem prazo determinado. A expectativa é de que o Senado mantenha a celeridade na avaliação. Da política para a economia. Desde o seu lançamento, em 1994, o real já perdeu quase 80% de seu valor, quando comparado à inflação do período. E os consumidores sentem no dia a dia as dificuldades pela perda do poder aquisitivo da moeda. Moeda em baixa, inflação em alta. É preciso escolher bem antes de comprar. Mas tem gente que ainda lembra de levar mais coisas com o mesmo valor na mão. 50 reais te fazia uma baita de uma compra. Hoje não. Hoje bem menor. A gente é dívida, né? A gente tem que estar sempre dívida, né? Com preço, pesquisar aqui e ali no mercado, nasceiras. A gente está sempre pesquisando. A população, eu acredito, que esteja se alimentando muito mal com esses valores. 100 reais não dá pra comprar nada. Desde que o plano real foi lançado, a moeda sofre desvalorização ano a ano. De acordo com o Instituto Asaf, hoje uma nota de 100 reais tem o poder de compra equivalente a 18 reais e 59 centavos. Uma perda de 81%. Nos anos 90, as lojas de 1,99 viraram febre. Era possível comprar muitos produtos com pouco dinheiro. Nos anos seguintes, essas lojas ficaram como esta. Valores só de 6,99 para cima. Tudo custa mais. A desvalorização do real é consequência da inflação. O índice de preços ao consumidor amplo registrou o acúmulo de 437% de julho de 94 a março deste ano. A inflação é crônica no Brasil pela questão da própria dinâmica de gastos do governo e pela dinâmica da economia em si. É uma economia que cresce, às vezes, bastante forte. E isso gera alguns descompassos na própria oferta de produtos, os próprios custos encorridos pelos produtores. Para não deixar de comprar, vale a dica dos economistas. Pesquisar ainda mais o melhor preço. O Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí e a AGM estiver em audiência no Tribunal Regional do Trabalho. O objetivo era discutir as demissões de 300 funcionários da montadora na unidade de Gravataí. Cerca de 30 trabalhadores acompanharam a reunião, mediada por representantes do Ministério Público do Trabalho e pelo Vice-Presidente do Tribunal. Ficou definida uma nova reunião para amanhã entre a empresa e funcionários e outro encontro no Tribunal do Trabalho na próxima segunda-feira. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa o projeto de concessão de estradas estaduais por um prazo de 30 anos. Depois de um debate prolongado, a proposta recebeu 32 votos a favor e 13 contrários. A sessão no Parlamento Gaúcho durou sete horas e meia. O projeto não define previamente quais serão as rodovias concedidas e pedagiadas. As licitações ocorrerão por trechos e uma das emendas aprovadas obriga consórcios vencedores a conservar caminhos transversais à estrada principal. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados poderá aplicar multa e restrições às concessionárias. E a partir desta quarta-feira, os taxistas de Porto Alegre não poderão mais utilizar as tabelas provisórias de ajustes de tarifas. O prazo final para a atualização dos taxímetros terminou ontem, segundo o calendário da EPTC. As tabelas estavam sendo apresentadas aos passageiros em razão do reajuste do valor das corridas, enquanto os taxímetros não eram atualizados nas oficinas credenciadas pelo Inmetro. O quilômetro rodado está custando R$ 2,59 na bandeira 1 e R$ 3,36 na bandeira 2. A bandeirada inicial está em R$ 5,18. A frota da cidade conta com 3.900 táxis. Denúncias sobre qualquer problema com o serviço devem ser realizadas no fone 156, indicando o prefixo do veículo. O índice de óbitos no trânsito reduziu 20% em 5 anos no Rio Grande do Sul. A taxa caiu de 20 para 16 mortes a cada 100 mil habitantes de 2010 a 2015. A maior redução foi em 2015, com queda de quase 15% nas vítimas fatais em relação a 2014. Os dados fazem parte do balanço parcial da década de ação pela segurança no trânsito apresentado ontem no Palácio Piratini. A meta proposta pela ONU é de diminuição de 50% das vítimas e o trânsito até 2020. Quarta-feira de céu nublado e com garoa fina ao longo do dia em Porto Alegre. Faz 20 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, onde as nuvens predominam com apenas algumas aberturas de sol. Entre a mandaí, nebulosidade variável alternando com chuva rápida e isolada. Máxima de 21 graus. Ocorreu nesta manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini o lançamento oficial da Expo Leite Fena Sul 2016. O evento é considerado uma das vitrines mais qualificadas da pecuária leiteira gaúcha. Um brinde ao leite. Foi com este gesto que a Expo Leite Fena Sul 2016 foi lançada nesta quarta-feira no Palácio Piratini. Em um café da manhã com empresários do setor minutos antes, o governador José Ivo Sartori falou sobre a importância do leite na economia do Estado e de como o evento pode refletir positivamente na cadeia produtiva. Para o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação, a Expo Leite Fena Sul é uma oportunidade de mostrar a união do setor. É uma integração do campo com a cidade exatamente buscando potencializar e evidenciar todo o nosso setor leiteiro gaúcho. A 39ª Expo Leite e a 12ª Fena Sul ocorrem de 18 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O evento também é promovido pela Associação de Criadores de Gado Holandês do Estado, a Gado Holando. Para o presidente da entidade, a produtividade da pecuária leiteira gaúcha está acima da média em relação ao país. Nossa produtividade é boa, sim. Por quê? Porque nós temos um clima adequado e produtores com vocação e que exploram vacas realmente leiteiras de aptidão, essas raças europeias, raça holandesa, raça gérsia. Durante o evento também foi anunciada a regulamentação da lei do leite que deve ocorrer nos próximos dias. A nova legislação permite que a fiscalização e o controle do setor leiteiro ocorram em todas as etapas da produção, proporcionando maior segurança ao produtor e ao consumidor. Os viticultores gaúchos já podem fazer o recadastramento vitícola. Realizado anualmente, o preenchimento dos dados é obrigatório para todos os produtores de uva gaúchos. A atualização dos dados pode ser feita no site da Embrapa ou de entidades parceiras e sindicatos. Para o recadastro são necessários o CPF, inscrição estadual de todos os vendedores de uva da propriedade e o formulário dos parreirais que foi repassado ao produtor em 2015 com as informações de produção de uva de cada vinhedo. A declaração deve ser feita entre maio e outubro deste ano. De acordo com a Embrapa, para vender a produção em 2017, o viticultor deverá ter prestado as informações da safra de 2016. Sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite em Caxias do Sul faz 19 graus. Em Passo Fundo, céu nublado e risco de chover, temperatura de 20 graus. Em Ijuí, tempo encoberto com algumas aberturas de sol e máxima de 21 graus. Está findando meu tempo A tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno E eu sou menor do que penso O bagual está mais ligeiro O braço fraqueja às vezes Demoro mais do que quero Mas alço a perna sem medo Ensino o cavalo manso Mas boto o laço nos tempos Veja daqui a pouco Campanha alerta para os riscos do consumo indiscriminado de medicamentos E em instantes Referência em tratamento contra o câncer Unidade de alta complexidade em Oncologia de Caxias do Sul completa dois anos E na minha cabeça Eu tenho exame do som Eu sei que não tenho juízo Dentro da minha cabeça Em Uruguaiana o sol aparece entre poucas nuvens e a máxima fica em 21 graus Tempo nublado em São Borja e temperatura de 23 graus Em Alegrete céu parcialmente nublado e termômetros na casa dos 20 graus Funcionários da empresa Estil e da Prefeitura de Porto Alegre estão realizando uma campanha de prevenção a dengue Hoje a ação aconteceu no bairro Chácara das Pedras O bairro tem muitas casas como esta cheias de vegetação Aqui já foram registrados 54 casos de dengue autóctone este ano Apenas o bairro Vila Jardim com 68 pessoas doentes tem mais registros Funcionários da empresa visitaram as casas e conversaram com os moradores sobre como evitar os focos do mosquito da dengue Em uma das casas visitadas a moradora retirou todos os pires da parte de baixo dos vasos de plantas Uma pesquisa revela que 75% dos brasileiros costumam se automedicar São pessoas que compram remédios antes de consultar um médico Pois uma campanha do Conselho Regional de Farmácia alerta para os riscos do consumo indiscriminado de medicamentos Dor de cabeça de estômago Sintomas que provocam comportamento automático Ir até a farmácia e comprar remédios que não precisam de receita médica Eu me auto-medico para resfriar dobra dor de cabeça eu tenho enxaqueca então eu compro o que eu acho melhor e tudo aquilo remédio fisioterápico esse tipo de coisa que não precisa de receita Apenas AS ou paracetamol Apenas para uma dor de cabeça ser um remédio assim Normalmente a gente vai na farmácia para dor de cabeça ou coisa simples a gente normalmente o que a gente faz pega como melhoral um fontol aquelas coisas remédios caseiros Uma pesquisa do Instituto de Ciência Tecnologia e Qualidade Industrial apontou que 76% dos brasileiros se automedicam destes 32% aumentam a dosagem do remédio sem consultar o médico A automedicação é perigosa e pode causar intoxicação São essas e outras explicações que o Conselho Regional de Farmácia está transmitindo para a população No Largo Glênio Pérez tinha muita gente na fila esperando para medir a pressão e escutar os farmacêuticos O uso incorreto de medicamentos como paracetamol por exemplo pode trazer complicações O paracetamol utilizado com muita frequência por muito tempo ele pode acarretar sérios problemas no fígado por exemplo ou uma pessoa que bebeu a bebida naturalmente ela já agride o estômago e faz um esforço maior do fígado Se toma paracetamol para possível dor de cabeça como consequência disso vai estar fazendo com que o fígado trabalhe muito mais O Conselho Regional de Farmácia pede que as pessoas procurem sempre a orientação de um farmacêutico quando forem à farmácia A campanha de conscientização termina amanhã quando a ação estará na Assembleia Legislativa Referência no atendimento oncológico aos pacientes do Sistema Único de Saúde na Serra Gaúcha a unidade de alta complexidade em oncologia o Unacom do Hospital Geral de Caxias do Sul completou dois anos de existência Pacientes com câncer de várias cidades da região da Serra fazem tratamentos de quimioterapia e radioterapia e a fila de espera foi eliminada Hoje é o primeiro dia de tratamento de quimioterapia de Andréia Ela descobriu um câncer de mama em novembro do ano passado e já fez a cirurgia de retirada Natural de Antônio Prado ela parabeniza a unidade pelo atendimento que tem recebido e fala sobre o seu tratamento completo Eu tenho 12 sessões hoje eu fiz a primeira e junto com ela daqui 21 dias eu começo um tratamento é um remedinho tipo para um anticorpo e depois disso aí vão ser 18 sessões desse remedinho de 21 em 21 dias junto com esse e depois eu faço as radioterapias A Unacom abrange 49 municípios da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde e desde a sua inauguração a fila de espera por radioterapia foi extinta em 2015 foram mais de 15 mil atendimentos em quimioterapia consultas e revisões além de mais de 18 mil atendimentos em radioterapia É um orgulho para Caxias do Sul região e para os quase mil funcionários aqui do hospital É um serviço que traz um serviço pelo SUS gratuito e que traz um atendimento qualificado Quando eu falo de qualificação eu tenho que falar da nossa acreditação hospitalar que é o nosso título de qualidade do hospital Hoje nós somos nível 2 da acreditação e são 3 níveis Isso demonstra que auditores externos vêm aqui ao hospital e valida o nosso processo como sendo um processo qualificado O município de Estrela no Vale do Taquari recebeu esta semana o segundo encontro de grêmios estudantis da região da terceira coordenadoria de educação Participaram representantes de 30 escolas No encontro foram propostas ações de conscientização para a comunidade de cada instituição Temas como a drogadição e a prevenção contra doenças virais foram algumas das ideias apresentadas A terceira coordenadoria regional de educação pretende realizar novo encontro em agosto para ampliar essas discussões Em Santa Cruz do Sul previsão de chuva fraca e garoa em parte do dia temperatura de 21 graus Tempo parcialmente nublado em Santa Maria e máxima de 20 graus Em Cachoeira do Sul as nuvens predominam mas podem surgir aberturas de sol no decorrer do dia faz 19 graus A seguir na era da tecnologia digital quem ainda utiliza os métodos tradicionais de comunicação como cartas e orelhões e orelhões e orelhões orelhão com a cidade de pus orelhão orelhão Na semana passada, estreou nos cinemas o filme brasileiro Prova de Coragem, dirigido por Roberto Gervitz e com Mariana Chimenez como uma das protagonistas. O filme é uma adaptação do livro Mãos de Cavalo, do escritor gaúcho Daniel Galera. E quem nos fala mais sobre esse longa é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Fernanda. Tudo bem, Clarissa. Boa tarde para ti e para todos que nos assistem. Pois é, chegou aí aos cinemas um bom caso de aproveitamento do romance do Daniel Galera, que é o Mãos de Cavalo e que chega com esse roteiro e direção do Roberto Gervitz com o nome Prova de Coragem. O filme, claro que vai ter diferenças e são muitas. O filme vai se centrar mais na fase adulta do protagonista e vai acompanhar a vida dele. Ele é médico e está vivendo uma espécie de crise no casamento. E também revelando aí um trauma, uma situação não resolvida da infância, pré-adolescência dele. E o romance tem muitas passagens, né? Ele se centra muito nessa fase aí onde está localizado esse trauma dele. O filme já vai aproveitar mais os dramas da vida adulta. Então, a esposa, a situação toda no casamento que está em crise. Também o instinto que esse personagem tem de buscar desafios e aí ele vai buscar nas escaladas, né? No esporte radical, tentar recuperar essa prova de coragem aí da qual o filme traz no título. E é um filme bastante psicológico, né? Tentar no psicológico dos personagens. O que retoma um pouco aí também da própria ficção do Daniel Galera, né? A gente, inclusive, aqui no Estação Cultura da Rádio, entrevistou o Roberto Gervitz, né? Ele falou sobre o filme, né? Que foi rodado aqui em Porto Alegre. Então, quem for ao cinema vai reconhecer muito ali daqui do estado também no filme. Inclusive pela ambientação, pela música. Tem aí Engenheiros do Havaí. Enfim, então, hoje a dica é para assistir Prova de Coragem, né? Do Roberto Gervitz. Também lê, né? O Mãos de Cavalo do Daniel Galera, que merece muito a leitura. E, como sempre, a outra dica é para sintonizar a 107.7, que tem música de qualidade, jornalismo. E, vocês sabem, né? É sempre a dica que eu deixo por aí. Uma boa tarde para todos, Clarissa. Céu parcialmente nublado em Bagé, que teve temperatura mínima de 6 graus e máxima prevista de 17 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens durante o dia e temperatura de 20 graus. Nebulosidade variável em Rio Grande, com pequena chance de chuva, faz 18 graus. A primeira infância, que vai do nascimento até os 3 anos da criança, é uma fase de grande aprendizagem. Mas até onde devem ir os estímulos para que os pequenos tenham um desenvolvimento adequado? A reportagem de Simone Feutes desvenda caminhos e orientações para os pais entenderem como se forma o universo das crianças. Esse é o tema do TV Repórter, que vai ao ar hoje, às 10 da noite. Um filho pode ser planejado, esperado ou, de repente, chegar na vida da gente. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ela é minha vida agora. Quando o pessoal tem um filho e tal, a gente imagina que vai ser muito bom, mas a gente não consegue ter ideia do que é. Até a gente ter, né? Eu não sei onde termina eu e começa ele. É muito amor. Tu vive pra ele, né? Agora, se existe uma regra que é geral para quem assume o papel de ser mãe ou pai deste filho, é um desejo profundo de que ele esteja sempre saudável e feliz. Que isso que é o grupo de ter filho, né? Porque tu passa a ter essas sensações gigantes. Antes eu pensava só em mim. Aí era só eu, aí podia ter aquela... Agora, antes, vem os filhos. São a melhor parte de mim. O ambiente, as atividades, os brinquedos, os valores. Estimular e até que ponto? O TV Repórter discute o papel dos pais, da família, das escolas, nos primeiros anos de vida das crianças, chamados de primeira infância. O assunto agora é tecnologia. Nós vivemos em uma era de celulares e aplicativos de mensagens que tornam a comunicação instantânea. Mas quando a tecnologia digital falha ou simplesmente fica inacessível, será que ainda tem gente que utiliza meios tradicionais, como cartas e telegramas e o telefone público? O bom e velho orelhão. Ainda tem usuários. Nossa reportagem foi às ruas da capital em busca de respostas. 80% dos gaúchos têm aparelho celular, segundo o IBGE. Só esse já é um bom motivo para tantos telefones públicos vazios por aí. Mas tirando tempo para procurar, sempre aparece quem usa. Já perdi celular, já fiquei sem celular porque eu esqueço, já perdi. E o orelhão é muito necessário para mim, ligar para minha família, ligar para o hospital, para o médico, para alguma coisa. Só que buscar um orelhão no caso de uma emergência pode exigir paciência. O problema não é quantidade. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete orelhões em menos de cinco metros. A gente testou todos. E só esse daqui, ó, tá funcionando. A operadora de telefonia responsável reclama do vandalismo. Só nos três primeiros meses deste ano, 15% dos aparelhos, ou quase sete mil orelhões por mês, foram danificados no Estado. A Sinara e o Anderson encontraram este funcionando, mas sem a tampa que vai junto ao ouvido. Ambos têm celular, mas desempregados usam sempre o orelhão para poupar nas chamadas para fixo. Eu ligo muito para minha avó, para minha mãe, para saber como elas estão. Quando eu saio e volto para casa, né, não dá para deixar ela sozinha, eu faço assim. E é uma forma de economizar não gastando no teu celular. Sim, com certeza. Agora tem sim saudosismo e um pouco de aversão à tecnologia no uso dos orelhões. O Paulo passou na banca para comprar um cartão telefônico. Ele sempre tem um na carteira. Ah, é que eu sou veterano, sistema antigo, né, conservador. Eu nem sei lidar em WhatsApp, essas coisas. Já quiseram te dar celular? Não, não quero, não quero, não quero. Não quero porque eu já tinha, mas aí fui assaltado, me levaram e eu, não, não, não. Não vou estar alimentando os bandidos, não. O Anderson usa muito é o celular para se comunicar. Só que hoje ele foi à agência central dos Correios, com um bolo de cartas. Como é uma associação de aposentados, o pessoal usa bastante carta, como a gente manda informativos, aniversário antes do mês, é só para o carta, porque o pessoal não usa muito a tecnologia, que nem nós, jovens. Os Correios ainda têm saída nos aerogramas e cartões, como os do Dia das Mães. Agora, lembra dos telegramas? O Elliston, funcionário há 50 anos na empresa, diz que a mensagem social perdeu espaço para o uso empresarial. São de empresas que mandam comunicado para os seus funcionários, mas estamos vivendo um pouco, muito na saudade, né? Aqueles telegramas antigos, que era para comunicar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, falecimento, essas coisas, ele diminuiu bastante. 79 milhões de cartas foram postadas no Rio Grande do Sul no ano passado. É difícil medir quantas contaram histórias ou pediram notícias, entre amigos, familiares, pessoas distantes. O Alain lembrou disto esta semana, quando a filha Sara, de 8 anos, falou sobre cartas na escola. Ela pediu ajuda para escrever uma para a irmã dele, madrinha da menina, que mora em Entre e Juiz. Quando mudamos para Canoas, a gente correspondia na década de 80, né, com cartas, não tinha telefone, era muito raro também. E aí eu contei que, principalmente, a Dinda dela gostava muito de mandar cartas para a gente. E ela ficou super feliz, até na carta ela menciona que eu contei essa história para ela. Qual foi a última vez que você usou o orelhão, Marcelo? Eu já usei bastante. Uso. Usa, é? Eu já nem lembro mais a última vez que eu usei. Mas ainda é necessário em alguns momentos. Em alguns momentos são, sim. O canal aberto volta amanhã, mais informação no Jornal 2ª edição, às 7 da noite. E em seguida, plano de jogo. E hoje a cidade aniversariante é Dano Soares. Município localizado na região centro-oeste do estado completa 125 anos. Parabéns. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.